Na pegada que eu queria, posso tentar não? Então não manda, mais um, mais um então Pra que bancar camarote, bancar a bebida cara Se pagando ou não pagando, você vai entrar na vara Dá um jeito de chegar, um jeito de consumir Porque eu só quero saber a hora que cê vai sair Vou dormir a meia noite, acordar às 5 horas É só me chamar no zap quando você for embora Amor, me busca aqui na porta da balada Não tenho bem um presentinho pra você Senta a mama, vai gostosa Esse é o xeré, o beque, só gasto da gasosa Senta a mama, vai gostosa Esse é o xeré, o beque, só gasto da gasosa Senta a mama, vai gostosa Senta a mama, vai gostosa Esse é o xeré, o beque, só gasto da gasosa Senta a mama, vai gostosa Senta a mama, vai gostosa Esse é o xeré, o beque, só gasto da gasosa Ficou da hora? Oxi, sai louco Sai louco Xeré oube Sai louco Pra que banca camarote, banca a bebida cara Se pagando ou não pagando, você vai entrar na vara Dá um jeito de chegar, um jeito de consumir Porque eu só quero saber a hora que você vai sair Vou dormir a meia noite, acordar às cinco horas É só me chamar no zap quando você for embora Amor, me busca aqui na porta da balada Não tenho bem um presentinho pra você Senta a mama, vai gostosa Senta a mama, vai gostosa Esse é o xeré, o beque, só gasto da gasosa Senta a mama, vai gostosa Senta a mama, vai gostosa Esse é o xeré, o beque, só gasto da gasosa Senta a mama, vai gostosa Senta a mama, vai gostosa Esse é o xeré, o beque, só gasto da gasosa Senta a mama, vai gostosa Senta a mama, vai gostosa Desi é um xeré ube Que só gasta o da gasosa Ficou da hora? Oxi, sai louco Sai louco Xeré ube Sai louco Xeré ube